Nós faz o fogo no terreiro, né, para nós assar o milho. Ó, o frango que eu te falo é o tamanho, ó. Ele é bem novinho, né? Aqui, ó. Tamanho, ó. E ali é o meu fogo de 11 a milho. Nós faz o fogo no terreiro, né, para nós assar o milho. Ó, o frango que eu te falo é o tamanho, ó. Ele é bem novinho, né? Aqui, ó. Tamanho, ó. E ali é o meu fogo de 11 a milho. Traz linguiça pro churrasco, quer comer contra filé. Traz linguiça pro churrasco e quer comer contra filé. Nos temos mudado demais, veja só como é que é. Nos temos mudado demais. Convido o povo pra nesse fim de semana Prova um aquém e botar uma carne na brasa Vamos ver o jogo daquele nosso timinho Meter fogo no galpão, incomodar os vizinhos Convido o povo pra nesse fim de semana Prova um aquém e botar uma carne na brasa Nós faz o fogo no terreiro, né, para nós assar o milho. Ó, o frango que eu te falo é o tamanho, ó. Ele é bem novinho, né, aqui, ó. Tamanho, ó. E ali é o meu fogo de 11 a milho. E ali é o meu fogo de 11 a milho. Ai, né, pra mim, ó, que pode. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL